A eleição tem muito de esperança, de otimismo, a gente acredita muito no resultado, mas você sabe, eleições são etapas, nós estamos vencendo a etapa das coligações, nós fizemos uma boa coligação, uma ampla coligação, eu diria até uma forte coligação, mas a fase decisiva vem agora, que é essa sintonia com o eleitor. Como o nosso processo é de reeleição, a gente acredita que mostrando tudo o que está sendo feito, a forma que está sendo feita, a gente terá o respaldo da sociedade. Eu tenho certeza disso e vou trabalhar muito para levar os argumentos com os quais as pessoas possam aprovar o nosso trabalho e nos dar força para a gente continuar e melhorar cada vez mais.